uma aula que é uma espécie de integração entre duas outras aulas que a gente fez nas semanas anteriores. E que integração é essa? A gente vai falar agora, então, vamos lá, vamos lembrar o que nós fizemos. Bom, eu passei esse exercício para vocês, para vocês fazerem, que é um exercício que eu mostrei o modelo de entidade de relacionamento, falei, eu quero um modelo relacional, tá? Mostrei outro modelo, falei, ah, me faz um modelo relacional. E aí, qual é a pergunta que surge para vocês quando eu peço isso para vocês? O que vocês se perguntam? Não, não é essa a pergunta, o que eu estou fazendo aqui na sexta-feira à noite, olhando, não, não é essa a pergunta, essa daí vocês guardam para vocês, mas tem uma que é importante, qual é? Não tem um método padrão de fazer isso? Quer dizer, eu tenho que fazer isso artesanalmente? Olhar e achar? A resposta é tem. E esse é o assunto da aula de hoje. Ah, professor, mas se tem um método, por que raios você fez a gente fazer isso no braço? É justamente para fazer com que vocês comecem a se perguntar questões que a gente vai trazer aqui na aula, que são questões que quem faz isso aí vem tratando ao longo dos anos, certo? Então, eu vou sempre relembrar esse mapa para vocês terem sempre um saber onde é que a gente está. Ah, existem as três camadas, modelo conceitual, modelo lógico, modelo físico. A gente começou a estudar o modelo conceitual, que é a visão do usuário. Então, é aquele modelo que não tem compromisso com a implementação, ele está representando o discurso do usuário. E aí, a gente viu a entidade de relacionamento e viu orientado a objetos. Aí, nas duas últimas aulas, a gente falou de modelo lógico, que já tem uma preocupação com como isso vai ser representado, mas ainda é independente de plataforma. A gente viu que ele pode ser hierárquico, ele pode ser um grafo, ele pode ser uma tabela. E, por último, a gente viu que o modelo relacional, foi a aula passada. A gente falou, ah, modelo relacional é um modelo que se baseou na ideia da tabela e que tem a ideia de, você pode relacionar usando conceitos como chave primária, chave estrangeira e assim por diante. Está certo? O desafio da aula de hoje, que é o que eu passei como exercício para vocês, é como é que a gente sai do modelo conceitual e a gente transforma isso no modelo lógico. Existe uma técnica para fazer isso, certo? Uma coisa muito importante que a gente vai discutir hoje é que essa técnica de mapeamento é um conjunto de diretrizes, que são, vamos chamar assim, as práticas recomendadas quando vocês mapeiam. Vai ter ocasiões em que você vai fazer coisas diferentes das diretrizes por várias razões e a gente vai poder discutir isso aqui. Então, isso aqui não está gravado na pedra, tá? Mas se você não segue as diretrizes, você tem que saber o que você está fazendo, tá? Você não tem que fazer, ah, eu fiz diferente porque eu não sei usar. Aí você vai fazer um trabalho ruim, tá? Tudo bem? Bom, este mapeamento entre o conceitual, o lógico e o físico, ele é mais comum do que vocês pensam, certo? Isso é uma coisa que acontece constantemente. Por exemplo, você pode ter feito o seu modelo conceitual entidade relacionamento e você quer usar um banco de dados relacional. Então, você vai ter que mapear o modelo para o modelo lógico relacional, certo? Ou... Outra coisa que é muito comum é... Ah, André, mas eu uso uma linguagem orientada a objetos. Isso é muito comum, tá? Inclusive, tem uma aula que eu tenho gravada para quem quiser, mas que eu não vou mostrar para vocês aqui, porque senão a gente estende o curso demais. Mas é uma aula que mostra que há frameworks que mapeiam automaticamente o seu modelo de objetos para o modelo relacional, não é? Por quê? Porque hoje em dia a programação, ela é muito orientada a objetos. E aí é natural que as pessoas façam a modelagem na forma de objetos, tá? E queiram, só que elas querem gravar isso em um banco de dados relacional, aí tem que fazer esse mapeamento, tá? Você pode mapear objetos para documentos, que é o modelo hierárquico. Esse é um formato que é muito popular nos últimos tempos, principalmente com a popularização de um formato como JSON, que foi inspirado na forma de representar objetos em Java, ou em JavaScript. Então, isso fez com que o banco de dados de documentos se tornasse uma opção muito grande para você, por exemplo, converter objetos, tá? Mas o XML, que é um outro formato hierárquico, também é usado para isso. Pode-se usar essa opção. Então, você pode ter um banco de dados orientado a objetos, certo? Você pode ter esse banco de dados orientados a objetos. E existe mapeamento objeto-objeto? Existe. Qual o sentido que faz? O sentido que faz é que quando você está fazendo um modelo conceitual, às vezes você toma algumas liberdades que elas fazem sentido na esfera conceitual. Mas na hora de gravar no seu Discord, na hora de pensar no modelo lógico, você vai querer modificar isso. Então, você pode fazer esse mapeamento do modelo conceitual para o modelo lógico orientado a objetos. Você pode ter um modelo orientado a entidade de relacionamento e mapear para um banco de dados orientado a objetos. Enfim, aí a gente pode combinar tudo com tudo. Quais são os dois mapeamentos que vão ser o enfoque dessa disciplina? Entidade de relacionamento para a relacional e objeto para a relacional. São os enfoques. Oi. Você está dizendo se eu tiver um banco de dados orientado a objetos, lá, lógico? Não, tipo, quando a gente fez o modelo... Ah, o modelo lógico. Conceitual. Não, então. Ah, a gente fez o conceitual em um ML. A pergunta é se o lógico seria um ML. É, tipo, se fazer o conceitual em um ML, é o mesmo que fazer o conceitual em um ML? É. É isso. A gente aprendeu a fazer o conceitual em objetos usando o ML. Perfeito. Tá? Bom. E aí hoje a gente vai aprender a mapear o ML para a relacional. Tá? Tá? Então, para aprender a fazer mapeamento, você vai pensar o seu modelo em partes dele, tá? Nas partes do modelo. E você vai pensar como é que você mapeia cada parte do seu modelo. Ah, essa parte aqui, qual seria a regra? Então, a primeira parte que a gente naturalmente pensa é como é que eu mapeio uma entidade regular. Você tem uma entidade e você quer mapear. Certo? Por exemplo, como é que vocês acham que eu mapearia essa entidade num modelo relacional? Vocês fizeram aí um exercício, devem estar sabendo. Como é que vocês acham? Perfeito. Livro vai virar uma tabela, ou uma relação, se vocês quiserem usar uma tabela. Os atributos vão virar atributos do modelo da tabela. E SBN vai ser a chave primária. É isso. Então, a entidade é o caso mais simples. A entidade regular é traduzida numa relação, numa tabela. Atributos da entidade são traduzidos em atributos da relação, que são as colunas. E os atributos identificadores. Porque no modelo da entidade de relacionamento, a gente chama de atributo identificador. São convertidos na chave primária. E é isso. Esse foi fácil. Todo mundo fez desse jeito? Olha lá. Aqui está o modelo da entidade de relacionamento. Aqui embaixo está o modelo relacional. Olha, toda vez que eu pedir para vocês fazerem o modelo relacional, eu quero que vocês façam assim, está vendo? Essa linhazinha. Não precisa desenhar a tabela nem nada. Você vai fazer o esquema dela assim, como eu fiz aqui. Tem que estar o quê? Não, é comum botar, porque como ela é identificadora, é mais comum que ela esteja ali na frente. Mas não é obrigatório, não. Não tem nenhuma regra. Sublinhado. E como é que eu mapearia... Agora eu vou dar um bug na cabeça de vocês. Vocês estão achando que é fácil o que eu vou falar, mas não é não. Como é que eu mapearia uma classe para o modelo relacional? Oi? Oi? Pode ser só fazer uma... A mesma coisa, é uma tabela. É isso? Sim. É a mesma coisa, então, que uma entidade? É, a gente teria que talvez mapear o tipo, deixar explícito o tipo, está certo? Então, é a mesma coisa no sentido seguinte. A classe vai ser traduzida na relação. Ok. Os atributos vão ser traduzidos nos atributos da relação. Ok. A gente só tem um problema, que é a chave primária. Em UML, não existe o conceito de chave primária. Alguém sabe me dizer por quê? Eu falei isso quando eu falei de modelagem conceitual de objetos. Por que é que não tem chave primária em UML? Oi? Não é isso. Porque pode ser nulo ou zero? Não é isso. Você pode ter dois objetos com menos atributos, mas por que eu posso ter dois objetos com menos atributos? Vejam. E isso é muito importante. E isso tem impactos muito grandes toda vez que você implementa o sistema oriental do objeto. Muito grandes. Na orientação a objetos, existe o conceito de identidade, que não há na entidade de relacionamento. Na entidade de relacionamento, a identidade é sempre definida pelo atributo identificador, que é a chave primária. Ponto. No UML, não. No UML, a identidade, ela é definida da seguinte maneira. Cada objeto tem uma identidade. Mas essa identidade, ela não é explícita para mim. Eu sei que tem. O sistema controla internamente essa identidade. Eu nunca tenho acesso a ela. Quer dizer, eu tenho, se eu quiser. Quem teve aula comigo de orientação a objetos, eu tenho uma brincadeira que eu peço para o Java mostrar lá a identidade. O Java internamente gera as identidades dos objetos, mas é um número estrombólico lá que ele usa para identificar unicamente aquele objeto e acabou. Certo? Então, na orientação a objetos, a ideia é que quem define a individualidade ou a identidade do objeto é a linguagem, ou é a própria linguagem que está operando com aquilo. Ou se fosse um banco de dados orientado a objetos, seria o banco de dados que opera isso. Quando eu mapeio para o relacional, não existe esse conceito no relacional. Não tem. Então, eu que faço o mapeamento, tenho que decidir. Certo? Eu posso pegar e dizer assim, não, eu não tenho identidade, mas eu sei que o ISBN é único. E eu vou usar ele como chave primária. Então, no ato do mapeamento, eu transformo a identidade na chave que vai ser o ISBN. Ponto. Oi. Então, agora, o senhor tem a chave primária e a gente tivesse uma chave descompetida. A gente tem esse nome de direito de clicar o objeto, já que eu vou colocar os traços internos e a linguagem de partes, mas a gente escolhe, ao invés de dar esse código gerado, automaticamente, usar que eu não tenho o ISBN. Isso. Aí, o código interno, aí tem a segunda opção, que é muito importante aqui. Na segunda opção, eu vou criar um atributo, e isso é muito comum em vários esquemas as pessoas fazem, mas não é obrigatório. Eu vou criar um atributo em que eu vou gerar esse identificador único. Pode ser um atributo ID. Então, tem sistemas que sempre criam um ID. Esse ID é sempre a chave primária e é sempre um número estrombólico daquele gerado pelo sistema. Ponto. Certo? Coisa muito importante. O número que está na memória da sua máquina nunca é igual ao número que vai para o banco de dados. Ele gera um novo número. Por que isso? Porque o número que está gerado na memória da sua máquina, ele é dinâmico. E ele é regerado cada vez que o objeto é criado. Eu não tenho como setar um número. Se eu pegasse esse número e gravasse no banco de dados, depois eu não ia conseguir restaurar isso para a memória. Então, o que acontece é o seguinte. Quando eu jogo banco de dados, eu gero um novo número, que o banco de dados vai reconhecer. E toda vez que do banco de dados eu leio para a memória, a memória gera um novo número também. Então, enfim. Oi. Oi. A chave no ML? Não é na classe. A classe você não vai mexer. Ou seja, eu não tenho o conceito de chave primária aqui. Não tenho. A chave primária nasce na hora que eu mapeio para o relacional. Aí no relacional tem a chave primária. Aqui não tem. Entendeu? Não tem. É. Mas aí é a escolha de quem faz o mapeamento. Eu posso escolher não querer gerar uma identidade única para os objetos, porque isso não casa muito com a ideia de modelo relacional. Aí você não cria. Você está discutindo a chave primária, porque como você está fazendo o mapeamento, você precisa definir quem é a chave primária. E aí tem duas estratégias para você definir quem é a chave primária. A gente está fazendo quais são as diretrizes na hora que você mapeia. Essas são as diretrizes. As duas são possíveis. A organização determina qual é a política que ela quer adotar. As duas são adotadas em vários nichos. O que eu chamei a atenção é, quando eu uso a estratégia 2, é um número, mas não é igual ao que o sistema gerou automaticamente. Ele só emula o processo. Mas esse número que está no banco é diferente do número que está na memória do computador. Então, por exemplo, se a gente, no caso do ISTE, houvesse uma forma de calcular o número do meu erro, isso aí seria uma forma de distribuir o mapeamento. Outra forma seria eu fazer um processo quase adotório, porém, de geração única, que se aproxima da forma pela qual o sistema gera os códigos deles, mas já que não é o sistema que está gerando, esses códigos não são volátiles. A gente vai ter eles definidos. Exato. Eles não são voláteis. Essa é a melhor definição. E tem outras questões quando você estuda sistemas orientados a objetos a fundo. Por exemplo, quando um sistema orientado a objetos está rodando na memória, o sistema tem o controle absoluto de todos os IDs que estão sendo gerados, porque ele começa o programa e aí começa a gerar os IDs. Ele pode gerar sequencial, se ele quiser. Ele sabe que não vai ter repetição. No banco de dados, eu teria que, teoricamente, sair olhando tudo, não sei o quê, porque, às vezes, eu tenho tabelas, várias tabelas paralelas, gerando coisas, exclusões. Então, para o sistema, é muito complexo ficar puxando o que tem na memória, jogando. Não dá. Ele tem que ter o sistema dele interno lá de geração, que é completamente independente. Beleza, gente? Bom, então, uma possibilidade, se eu adotar a política de que eu quero gerar uma chave primária, para os dois casos, eu posso gerar essa tabela aqui, certo? Vamos ver um caso diferente, que é o caso de marcadores. Então, eu vou mostrar esse caso diferente só para relatar o autorrelacionamento, que é muito importante também, mas a gente vai construindo. Imagine que eu tenho, eu quero guardar numa tabela, não é? Os marcadores. Marcador, imagina, sabe bookmarks que você tem no navegador, que você pode guardar endereços da web? Imagine que eu quisesse criar um banco para guardar esses marcadores, e que eu tivesse o título, o endereço na web e quantos acessos eu tive para fazer estatística ou qualquer coisa, para saber quais são os mais usados, por exemplo. Porque o navegador, ele usa os mais usados para ranquear na hora que você está digitando lá, ele ranqueia e ele bota em cima quem você usa mais, tá? Então, essas coisas, eu quero controlar internamente, tá? Poderia ser assim também, certo? Então, seguindo o que a gente aprendeu, ele viraria uma tabela assim, né? Com o título como sendo a chave primária. Por exemplo, se eu garantir que o título é único, tá? É claro que na hora que eu fiz essa tabela, eu já estou garantindo que o título é único. Fala. Pode ser também, é uma boa ideia. É uma boa ideia. O endereço como chave primária seria mais pertinente. Porque esse aí você tem certeza de que ele não vai ser duplicado, né? Esse exercício, ó, é porque eu modifiquei todos os processos, tudo que foi exercício é para vocês fazerem em casa, tá? A tarefa é para fazer na sala, certo? Então, esse aqui eu vou pular porque vocês quiserem fazer em casa. Relacionamento um para um. Então, agora vamos ver uma outra forma de mapeamento quando eu tenho um relacionamento de um para um. Tá? Então, pessoa ocupa armário. É um relacionamento de um para um, no sentido de que uma pessoa ocupa um armário e um armário é ocupado por uma pessoa. Qual o mapeamento que vocês dariam para esse caso? Vocês entenderam o que ele falou? Ele sugeriu que ocupa vire uma tabela. Que tem a chave dos dois lados. Todo mundo concorda com isso? Fala. Aí você não precisaria criar a tabela intermediária. É isso? Isso é relevante? Eu crio ou não a tabela intermediária? É relevante? Por que é relevante? Depende disso é relevante. Mas criar ou não criar uma tabela intermediária vai afetar em quê? Oi? Tem menos dados redundantes. É isso? É, depende do que você chama de redundante. Porque uma chave estrangeira é um dado redundante. Só que ele tem integridade referencial. Depende das perguntas que você vai fazer. Depende da pergunta? Note. Vamos lá. Criar uma terceira tabela, a gente vai estudar isso mais a fundo, mais para frente. Mas ocupa um pouco mais espaço. Mais espaço hoje em dia já não tem sido um problema muito grande. Só que exige mais processamento. Tá certo? Porque a gente vai depois aprender a fazer as queries que a gente chama. E se você tem, uma coisa é juntar duas tabelas e outra coisa é juntar três tabelas. No termo de processamento, é muito mais processamento. Então a gente evita multiplicar tabelas se não for necessário. Aí a pergunta é se nesse caso é necessário. Ele tá dizendo não, dá pra fazer com duas. Eu concordo, dá pra fazer com duas. A pergunta é, precisa a pessoa apontar pra armário e a armário apontar pra pessoa? Eu não preciso ter os dois lados, concorda? Nesse caso, eu poderia ter uma tabela só, inclusive. Porque é uma relação de um pra um. Tá certo? Mas a gente vai discutir isso aí. Aqui eu tô colocando o ML. É a mesma coisa. O ML tem a vantagem de que eu posso colocar a cardinalidade mínima, né? E aí colocando a cardinalidade mínima, nesse caso eu sei o quê? Que a relação é opcional. Certo? Então um armário pode não ter nenhuma pessoa que ocupa ele. E uma pessoa pode não ocupar um armário. Ah, André, mas isso é importante? Nesse mapeamento é importante. Tá? Então, vamos pensar como fazer isso aqui. Tem uma regra, gente. Novamente, é a recomendação. Mas é o seguinte. Se o relacionamento é de um pra um, tá? É recomendado a fusão de tabelas, as duas tabelas virarem uma, tá? Mas, e as outras duas opções, que é você criar uma coluna numa das tabelas, ou você criar uma tabela própria, são muito pouco recomendadas. O três aí, porque aqui é primeiro, segundo e terceira opção. Aqui ele botou, aqui é o autor, o Reuters, ele botou terceira opção nos dois pra dizer, é muito pouco recomendado. Agora, tem um caso em que a gente faz, certo? Em que caso que a gente faz? Não é tão comum esse caso, mas tem um caso que a gente faz, que se a gente tem esse cenário, em que os dois lados são opcionais, vai ficar uma tabela muito estranha. Essa é uma tabela de que, exatamente? Porque, assim, tem hora que ela não tem a pessoa, tem hora que ela não tem o armário. É um negócio, é uma tabela sinistra, concorda? Ah, mas essa é uma tabela de pessoas? Não necessariamente, porque tem hora que tem o armário e não tem a pessoa. Ah, mas então essa é uma tabela de armários? Não necessariamente, porque tem hora que tem o armário, que tem a pessoa e não tem o armário. Então, do ponto de vista de uso, vai ficar um negócio muito estranho. Então, se você tem os dois lados opcionais, é um caso que você não deveria fundir as tabelas, tá certo? Se os dois lados são obrigatórios, pense muito bem se você não deveria fundir a tabela. Porque, por quê? Se os dois lados são obrigatórios, a gente quer que aquilo sempre vai acontecer. Por que você está fazendo duas tabelas? Certo? Vocês entenderam como é que é o jogo aí? Não, esse final. Hã? Esse final, não. Não, não. Imagine que fossem obrigatórios os dois lados. Então, pessoa sempre tem um armário e armário sempre é ocupado por uma pessoa, certo? Então, por que você não bota as coisas do armário como atributo de pessoa, já que ela vai ter sempre armário? Certo? Para que você vai criar outra tabela? Se ele é obrigatório, se ele sempre tem que estar lá, você bota mais atributo na tabela pessoa. Porque é obrigatório, certo? Bom, então note que essa realidade está sendo demonstrada aqui, ó, gente. Os dois lados obrigatórios, olha, eu falei que a gente não vai usar essa anotação em sala, tá? Mas eu estou usando aqui porque eu estou replicando o Reuser, que foi quem construiu essa tabela e ele usa essa do mínimo e máximo, então a gente vai ter que usar. E aqui eu preciso usar o mínimo e máximo para discutir essas questões do obrigatório, certo? Então, se os dois lados são obrigatórios, você devia fundir as tabelas. É muito pouco recomendável que você faça uma adição de coluna ou que você faça uma terceira tabela. Se pelo menos um lado é opcional, tá certo? Mesmo assim, você deve considerar a fusão de tabelas. Porque você funde, por exemplo, vamos dizer que nem toda pessoa tem um armário. Você funde e se ela não tiver armário, você bota nulo, certo? Faz sentido. Mas apenas um dos lados opcional, isso faz sentido. Se os dois lados forem opcionais, que foi aquele caso que eu falei para vocês, não pode haver fusão de tabelas, porque a tabela não vai fazer sentido, certo? Uma hora é pessoa, uma hora é armário. Não dá. Aí, adição de coluna é recomendada. E... Então, o tipo de julgamento, ele é feito em vários critérios, certo? Então, o primeiro critério é, isso aqui é o mais recomendado, certo? Quando é que o mais recomendado, quando é que você vai abrir mão do mais recomendado? Eu vou mostrar daqui a pouco que a gente pode colocar atributos na relação. Quando a gente coloca atributos na relação, eu vou mostrar que você vai adicionar colunas para os atributos. Certo? E se você faz fusão de tabelas, ou se você adiciona colunas, esses atributos vão para uma das tabelas. Tem um cenário muito específico que se chama de relações esparsas, que é o seguinte. Eu tenho 100 mil alunos na Unicamp e desses 100 mil alunos, somente 200 tem armário, está certo? Então, vale a pena fazer uma tabela separada. Por quê? Porque essa tabela vai ter 200 linhas, senão você vai ter que botar coluna, um dado sobre armário, para 100 mil. Entendeu? Uma relação esparsa. Então, são cenários dessa natureza que você vai tomar decisões um pouco diferentes. Entendeu? Você cria uma tabela só para definir se a pessoa tem um armário ou não, entendeu? Porque é uma relação muito esparsa. Então, não vale a pena você enfiar colunas de armário para 100 mil pessoas, para só 200 delas têm armário. Entendeu? Aí você cria uma tabela lá. Bom. Então, você cria uma tabela. Então, vamos ver como é que isso vira a tabela, uma vez que eu decidi o que eu quero fazer. Eu tenho adicionar uma coluna usando uma chave estrangeira. Eu tenho o que a gente chama relacionamento incorporado, que é quando a gente faz a fusão das tabelas. E eu tenho relação de relacionamento, quando eu crio uma terceira tabela. Então, vamos ver cada um desses casos. Certo? Então, você criar, fazer um ponteiro, uma tabela apontar para a outra, é um dos casos mais usados. Não vai ser usado em alguns casos opcionais. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos pegar o pessoa que ocupa armário. Certo? Que é esse caso aqui. Tem uma questão que a gente se pergunta é o seguinte. Pessoa devia apontar para armário ou armário devia apontar para a pessoa? Certo? A resposta é depende. No modelo conceitual UML, é mais fácil tomar essa decisão. Por quê? Porque no UML tem o que a gente chama de navegabilidade. Eu digo que pessoa ocupa armário ou armário é ocupado por uma pessoa. Essa navegabilidade, como eu vou mostrar para vocês, orienta quem tem a chave estrangeira. Ou seja, se é pessoa que ocupa armário, o mapeamento recomendável é que eu vou navegar sempre daqui para cá. Então, eu vou ter uma chave estrangeira de pessoa para o armário que ela ocupa. Se a navegação tradicional é nessa direção, eu vou ter uma chave estrangeira do lado de armário para eu saber quem é a pessoa que ocupa ela. Então, a ideia básica é a seguinte. Pessoa virou uma tabela. Armário virou uma tabela com as suas respectivas chaves primárias. Está certo? Como é que eu faço a chave estrangeira? Eu vou botar uma coluna. Se a navegabilidade for de armário para a pessoa, navegabilidade é nessa direção, eu vou botar uma coluna extra aqui em armário, dizendo quem é a pessoa que está ocupando o armário. É isso que é você criar uma coluna extra. Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida? Não é lindo isso, gente? Vocês não estão emocionados? Vocês não estão com vontade de chorar? Sim. Sensacional, né? Eu tenho que trazer lenços na aula porque vocês ficam emocionados e tal, né? Então, essa é a ideia. Ali, ali, a navegabilidade me ajuda a tomar essa decisão, né? Oi? Fala. Mais um? Então, o modelo não ajuda a gente. A decisão vai ter que ser tomada no mapeamento. Então, na hora que você mapeia, você vai se perguntar qual é o tipo de pergunta mais frequente que você vai fazer, ou mais incentivo, que vai fazer você tomar a decisão. Então, por exemplo, se é muito comum eu partir do armário para saber as pessoas que estão ocupando, é a operação mais comum ou mais frequente, talvez seja melhor botar do lado de cá. Tá certo? Se, por outro lado, o centro do meu trabalho é a pessoa e eu só quero saber se ela tem armário ou não, talvez seja melhor botar a referência do lado de cá. Aí você vai ter que tomar essa decisão na hora de mapear. Porque a entidade de relacionamento não ajuda. Já o ML pode ajudar se você botar a navegação, certo? Porque você já tomou essa decisão no modelo conceitual. E aí você faz conforme a navegação. Tá? Tudo bem? Bom, aí a gente tem alguns casos especiais que a gente tem que considerar. Por exemplo, ah, mas e se a minha relação tem atributos? Certo? Se a minha relação tem atributos, se eu adotar o modelo de referenciar, a tabela que faz a chave estrangeira ou que referencia vai ter que ter colunas extras só para os atributos da relação. Cada atributo da relação vai virar uma coluna extra em quem faz a referência. Tudo certo? Bom, agora vamos ver a outra opção. A outra opção é aquela que eu falei que você vai fazer a fusão das tabelas, numa tabela só. Certo? Então, a recomendação é que você faz isso somente quando as duas têm o que a gente chama de participação total. Ou seja, as duas sempre precisam fazer parte da relação. Tá? Então esse aqui não tem muito o que falar, tá? Não tem muito o que fazer. Aí você vai pegar as duas tabelas e vai juntar. Tá certo? Não tem muito o que falar. A opção C, e eu não sei por que sumiu, a opção C é eu transformar a relação numa tabela. Certo? A gente chama de relação de relacionamento. É uma tabela que vai fazer uma referência cruzada entre as duas envolvidas no relacionamento. Tá? Então, eu estou mostrando aqui um exemplo que a gente faria com pessoa ocupa armário. Para essa relação, como ela tem cardinalidade 1, não é recomendado. Tá? Eu teria que ter uma chave estrangeira para a pessoa. Eu teria que ter uma chave estrangeira para armário. E se houver atributos da relação, eu transformo em atributos do relacionamento, da tabela de relacionamento. Então, o único cenário que eu vejo que faz sentido criar essa relação intermediária para essa entidade de relacionamento, é se essa relação for muito esparça. Ou seja, se eu tiver muito poucos casos de ocupação. Mesmo assim, você teria que considerar o seguinte, mas mesmo assim, se são muito poucos, porque tem poucos armários, mesmo assim, você poderia só deixar no armário e não precisaria colocar ali. Tá certo? Eu estou dizendo assim, 100 mil pessoas, só 200 ocupam armário. Ah, mas eu só tenho 200 armários também. Então, eu poderia colocar a relação do lado de armário. Eu ia resolver o problema de seis partes. Tá certo? Mas, vão ter cenários. Esse aqui não é um bom exemplo, mas vamos imaginar que vão ter cenários que é assim. Eu tenho muitas pessoas, eu tenho muitos armários, mas a ocupação é rara. Aí, eu posso criar uma tabela no meio. Oi? Para o modelo relacional, sempre existe uma chave primária. Sim. Ou, se não fosse um talão, eu, enfim, agora eu posso pegar uma chave, se ele quiser pegar a chave, mas, se não fosse um talão, se ele quiser, se ele quiser, ele quer uma chave só. A gente vai discutir isso, essa é uma boa pergunta. Se eu digo que a minha chave primária são esses dois caras aqui, eu não garanto uma relação de um para um. Tá certo? Na verdade, na verdade, na verdade, na minha tabela, pelo esquema da tabela, não tem como eu garantir uma relação de um para um. Eu consigo garantir que não vai ter uma relação de um para N. Eu vou mostrar. Tá? De N para N, desculpa. Mas, de um para um, eu não sei como fazer. Entendeu? Eu não teria como garantir que não tem relação de um para um. Aí, tem coisa, nem tudo eu vou conseguir resolver no modelo. Tem coisa que, o sistema que faz o negócio, que vai ter que... Quer dizer, eu até conseguiria, mas o modelo relacional em si não tem essa preocupação. Quando a gente passar para o físico, é que a gente vai fazer isso? Por exemplo, eu poderia dizer que essa tabela é um valor único e essa tabela é um valor único. Aí, eu conseguiria garantir um para um. Certo? Mas, isso, o modelo relacional, do jeito que a gente faz aqui, ele não se preocupa com isso. Ele vai ter preocupação mais para frente. Tá? Relacionamento de um para N. Tá? Como é que eu faço? Bom, então, eu poderia pegar a estante guarda-livro e imaginar que a estante guarda-livro é um relacionamento de um para N. Uma estante guarda-N livros e cada livro só está numa estante. Novamente, eu estou representando das duas maneiras só porque, para esses casos de mapeamento, a cardinalidade mínima é relevante. Mas, a gente sempre vai usar o de cima, que é a razão. Lembrando que a razão de cardinalidade é o contrário da participação, que a gente chama isso aqui. Que é quando você representa o mínimo e o máximo. Bom, essa relação está me dizendo que toda estante tem um livro, mas nem todo livro, toda estante tem pelo menos, ou, desculpa, todo livro está em pelo menos uma estante, mas nem todo estante tem livros. Como mapear? Eu tenho esses quatro possíveis cenários. fundir tabela. Ninguém gostou de quê? Fundir tabela. Fundir tabela? Ninguém gostou? Esse aí? Hã? Esse aí não é impossível. Não, esse aí é impossível, né? Não dá para fazer fusão de tabela. É impossível porque você estaria indo contra o modelo relacional para você poder fundir tabela. É impossível. Então, o que a gente faz aqui? Aqui a gente tem quatro cenários. Está certo? Quais são os quatro cenários? Os dois lados são opcionais. O lado do N é obrigatório e o lado do 1 é opcional. O lado do 1 é obrigatório e o do N é opcional. Os dois são obrigatórios. Certo? Em todos os casos, não dá para fazer fusão de tabela. Não dá. Esquece. Seria contra o modelo relacional. Não dá. Em todos os casos, é recomendada a adição de uma coluna. Certo? É o que se recomenda. Não fazer uma tabela própria. Tá? Principalmente nos casos em que o lado do 1 é obrigatório. Nesse caso, é muito pouco recomendado que você não adicione uma coluna. Muito pouco. Tá? É porque o que vai acontecer? A gente vai ver que quem vai apontar, quem vai ter a cérebro estrangeira é o lado que tem o 1. É o livro que aponta para a tabela. Bom, lá tem um entre as. É o livro que aponta para a tabela. Sempre. Para a estante. Sempre. Porque ela só tem uma estante que ela pode estar. Então, ela vai apontar. Se ela é obrigatória, se todo livro tem que estar em uma estante, essa coluna sempre vai existir. Então, não vai existir aquele cenário que eu falei de relações esparsas. porque é obrigatório. Entendeu? Então, é muito pouco justificável que você crie uma tabela só para o relacionamento. Tá certo? Então, a chave, aqui a gente vai usar a chave primária de uma relação vai virar a chave estrangeira da outra. Né? Então, estante, guarda, livro, né? Quem é que tem a chave estrangeira? Tá? Quem tem a chave estrangeira, vamos chamar assim, é o lado que só tem, se você pensar na participação, é o lado que só tem um. Se fosse ao contrário, que é razão, é o lado que tem ele. Ou seja, como todo livro só estará numa estante, é ele que tem a chave estrangeira. Porque ele só vai estar numa estante, então é ele que está em chave estrangeira. Ah, a estante jamais poderia ter chave estrangeira pro livro. Por que não poderia? que ela tem mais de um. Ah, mas eu podia botar um vetor. Podia botar um vetor? Exatamente. O modelo racional não permite vetor. O dado tem que ser atômico. Beleza? Isso aqui é exercício pra casa. Auto-relacionamento. Você pode ter auto-relacionamento de um pra N. A regra é a mesma. Só que a chave estrangeira é pra você mesmo. Certo? Então imagine que eu tivesse um sistema de categorias. Não é? eu tivesse categorias. Sabe aquele exemplo que eu falei de marcadores? Eu quisesse categorizar os meus marcadores. Não é? Então cada categoria tem uma pode ter uma super categoria pode ter uma N subcategorias. Certo? Então eu sempre eu tenho uma categorização e esse é um auto-relacionamento. Na hora que eu vou transformar isso no modelo relacional tá? Isso aqui é o ML. Tá? Na hora que eu vou transformar isso no modelo relacional o que que vai acontecer? Peraí. Deixa eu mostrar aqui a é que aqui eu tô mostrando o cenário todo antes de mapear. Então eu posso ter uma categoria que tem uma categoria superior e eu tenho o meu marcador de livros que pertence a uma categoria. Certo? Então e aí eu tô usando o mesmo modelo com cardinalidade mínima e máxima. e aqui o mesmo modelo em um ML. Como é que eu faria? Bom eu tenho uma tabela de marcadores certo? E eu tenho uma chave estrangeira pra categoria. Tá vendo? Isso aqui é uma chave estrangeira pra categoria. Aí categoria tem uma chave primária categoria e tem uma chave estrangeira pra categoria superior. Por que a chave estrangeira é pra categoria superior? Porque eu só tenho uma categoria superior. Não é? Então o cara que aponta só pra um é que vai ter a chave estrangeira. Tá? Então essa é a forma numa tabela que eu represento minha hierarquia como essa. Tá? Usando uma tabela. Esse é lá não é servido. Eu poderia aplicar novamente a categoria servida pra descobrir que ela é na categoria geral. Isso. Você vai andando pela tabela. Hã? Nesse caso geral é nulo. Nulo. É, nesse caso eu tenho que aceitar nulo porque alguém não vai ter categoria superior. Ok? Então é sempre o de baixo que aponta pro cima na tabela. Então de uma forma geral como é que isso ficaria representado no modelo relacional? É o marcador é representado por uma tabela e categoria é uma chave estrangeira pra categoria superior. Certo? Taxonomia a categoria é a chave primária e a categoria superior é uma chave estrangeira pra ela mesma. Tá. Taxonomia é esse cara aqui, ó. Ah, é que eu chamei de categoria. É, categoria é taxonomia. É que na verdade era melhor eu ter chamado de de taxonomia porque categoria é o atributo pra não botar o atributo da tabela no mesmo lugar. então é melhor na verdade chamar de taxonomia. Bom, aqui eu quero chamar atenção pra vocês pra uma anotação que é possível mas muita gente confunde ela com entidade de relacionamento. não façam isso, certo? Existe uma anotação gráfica para o modelo relacional, certo? Se o pessoal popularmente chama de pé de galinha é mesmo é pé de galinha anotação pé de galinha como é que funciona anotação pé de galinha? Se eu tenho uma tabela taxonomia por exemplo e eu tenho uma tabela marcador tá certo? Essa é a minha relação tá? E o lado que é N ele fica com esse trigo aqui que é o pé de galinha tá certo? O lado que é 1 na verdade depende de quem usa a anotação às vezes é só o tracinho ou às vezes tem esse tracejado aqui então aqui é uma relação de 1 para N de duas tabelas então isso aqui não é entidade de relacionamento isso aqui é tabela isso aqui é tabela a gente vai ver a diferença do pé de galinha então o que que é diferente isso em relação ao modelo entidade de relacionamento primeiro vocês estão vendo que ele tem meio que parecido com o ML porque os atributos ficam dentro né é e ele representa um negócio que não é representado no modelo entidade de relacionamento ele representa a chave estrangeira certo? tá vendo aqui a chave estrangeira? tá vendo aqui a chave estrangeira? no modelo entidade de relacionamento a chave estrangeira não é representada você representa a relação e é isso você representa uma relação porque você está pensando no modelo conceitual chave estrangeira é um conceito que aparece no modelo lógico e é por isso que vai aparecer na notação pé de galinha porque a notação pé de galinha ela está refletindo isso aqui só que graficamente porque é mais fácil de visualizar N é a cardinalidade N então quer dizer que uma taxonomia tem vários marcadores uma categoria tem vários marcadores mas cada marcador só pertence a uma a uma categoria tá é eventualmente a gente pode usar essa notação e tem vários sistemas como a gente vai ver de bancos de dados que permite que você gere automaticamente a notação pé de galinha ou que você faça uma notação pé de galinha que vira uma tabela aqui por exemplo é uma um software que vem com MySQL que faz esse tipo de notação porque o MySQL trabalha com banco de dados relacional Oi pra prova o que? Vai o que a gente faz com o relacionamento de N pra N o que vocês acham? Silêncio uma tabela intermediária sempre vocês acham que dá pra adicionar uma coluna? Pessoa escreve livro um livro pode ser escrito por várias pessoas cada pessoa pode escrever vários livros não dá não dá porque qualquer solução que você tentar iria ferir o modelo relacional a única forma de resolver uma relação de N pra M é criando uma tabela extra certo? é a única forma tá? então isso não tem muito o que discutir certo? é aquela ideia né? então o que que você vai fazer? você vai pegar a relação e vai transformar numa terceira tabela que a gente já viu que tem a referência cruzada alguma dúvida? então nesse caso por exemplo pessoa escreve livro eu poderia ter uma tabela escreve que tem o código do autor e tem o código do livro as duas juntas formam a chave primária dessa tabela e cada uma delas é chave estrangeira pra uma tabela tudo bem? o atributo autor o que? você tem razão aquele atributo autor parabéns hein? anos que eu uso esse slide ninguém nunca reparou isso é um bug não tem aquele atributo é um bug tem que corrigir aquilo não tem atributo autor ali porque na verdade o autor é a relação escreve aqui você não vai ter o atributo tá? deixa eu ver se eu já consigo tirar ele eu não sei se eu consigo tirar aqui deixa eu ver ah eu consigo hein? então eu vou tirar porque esse é um bug sério então o autor aqui não existe tá gente todo mundo entendeu o que ele falou? isso não é um atributo porque o autor já tá ilustrado aqui né aí aqui também não vai ter esse atributo aqui certo tudo bem? oi? não a chave do escreve são esses dois juntos essa é a chave primária você combina os dois não é um terceiro atributo você disse que porque uma chave primária ela não precisa ser um atributo só você pode criar uma chave primária de dois três cinco atributos se você quiser aí eu tô dizendo que esses dois atributos são a minha chave primária você sublinha os dois exato como tá aí oi? não eles vão ficar os dois campos porque quem resolve a questão de chave primária não é a tabela não é a tabela em si depois a gente vai estudar aí a gente vai cair no modelo físico no modelo físico a gente vai entender que a gente vai resolver isso por índice a gente vai criar uma indexação aí essa indexação é o que você tá pensando eu vou concatenar os dois pra poder criar um índice não você pode dizer que tem esses atributos são a minha chave primária e aí eles juntos vão ser sua chave primária tá beleza então agora o que que eu quero que vocês façam certo essas duas tabelas que vocês fizeram peraí cadê ah não essas duas não essa tabela eu quero que vocês reflitam o que vocês fizeram na tabela 1 no exercício no início da aula e vejam se vocês vão manter a mesma tá certo se vocês não forem manter a mesma vocês escrevam aí agora a versão modificada se for manter a mesma escreve só a mesma da questão anterior tá oi oi só deixa eu só parar aqui só um instantinho o que que vocês propuseram pra esse exercício o que que é três tabelas então vai ter uma terceira tabela consome que tem chave estrangeira pra estudante e pra refeição certo e é isso isso aqui é pra casa entidade fraca eu quero aproveitar aqui que eu vou falar de entidade fraca e quero é ajustar uma coisa que eu não falei na aula que eu falei de entidade fraca tem um assunto que eu percebi depois que eu não falei tá que é o seguinte como se representa a chave de uma entidade fraca ou o atributo identificador eu não falei isso e isso é importante agora então eu vou falar agora então só completando uma explicação que eu deveria ter dado lá na entidade de relacionamento quando uma entidade ela é fraca tá certo ela tem uma relação com uma entidade que digamos assim vai dar pra ela a identidade né e com essa relação ela tem uma forma de relacionamento que é o seguinte ela tem uma uma chave primária parcial vamos dizer assim certo que é essa sequência que na verdade ela vai se casar com a chave primária da entidade que é a a quem dá a identidade pra ela pra formar a chave dela certo então vamos lá é ISBN é uma chave única certo cada livro só tem um ISBN tá se eu sou um exemplar de um livro e eu sou uma entidade fraca tá certo significa que eu vou ter o ISBN daquele livro certo só que como eu preciso de uma chave primária única que não pode ser igual aos outros livros que também são daquela exemplares daquele ali vai ter um número sequencial então vai ter o ISBN do livro 01 o ISBN do livro 02 ISBN então na verdade quando eu represento a chave da entidade fraca ela é um complemento a chave da entidade primária certo da entidade primária não da entidade identificadora né proprietária chamada entidade proprietária oi você está voltando aqui para esse aqui você tem uma tabela para estudante tem uma tabela para refeição com os atributos e uma tabela que tem uma chave cruzada ali que tem para estudante para refeição tá então como é que eu trato as chaves de uma entidade fraca a entidade fraca vai ser traduzida numa tabela certo os atributos da entidade fraca vão ser traduzidos em coluna da relação então nesse aspecto ela é igual a uma entidade até aí tá a chave estrangeira na tabela entidade fraca vai ser a chave primária da entidade proprietária então cada exemplar do livro vai ter uma chave estrangeira para o livro ou seja toda a chave toda a entidade fraca tem uma chave estrangeira para quem é a proprietária tá certo e a chave primária da tabela da entidade fraca vai ser os atributos identificadores da entidade fraca mais a chave primária da entidade proprietária então vamos ver o exemplo aqui tá certo gente vendo o exemplo é mais fácil vocês entenderem então a tabela livro tem o ISBN que é a chave primária tá certo a tabela exemplar ela tem uma chave que é complementar ali tá então como é que eu mapeio isso a chave ela vai ter uma chave estrangeira e ISBN então ISBN vai ser chave estrangeira para a tabela livre certo uma chave estrangeira tá e além disso ela vai ter uma sequência numérica que junto com o ISBN vai virar a chave primária dela tá então suponha que eu tenho o primeiro exemplar daquele livro na minha livraria então vai ser o ISBN 1 ISBN 2 ISBN 3 de tal maneira que eu nunca vou ter dois livros que tem dois exemplares que tem a mesma chave primária todo mundo entendeu oi quando a gente tá fazendo um modelo relacional nesse formalismo em geral a gente não se preocupa muito com isso tá certo você até pode mas a gente vai aprender que quando você for fazer as consultas é que você vai se preocupar com chaves secundárias porque a consulta que aí eu vou ter que falar de outros assuntos como índice e outras coisas pra você entender o seguinte toda vez que você define uma chave você define um índice pra aquela chave tá e aí se a sua consulta por exemplo o ISBN ele é a chave primária mas vamos dizer que eu faço muitas consultas pelo título tá alguém chega lá num software escreve o título ele quer saber que livros que tem aquele título aí eu posso criar uma chave secundária entendeu bom ela tem que ser única porque ela é uma chave então ela tem a regra da chave só que ela não vai ser a que você vai usar pra identificar nas relações ela é um entendeu imagina que você tem CPF e tem RG no seu no seu cadastro no seu cadastro certo eles vão ter que escolher um pra ser chave primária porque eles não vão pegar ah em alguns sistemas eu uso CPF não no seu caso vai ser RA né você tem RA tem CPF tem RG tem três chaves aí certo eles vão escolher uma que é o RA porque eles não vão saber cada sistema vai ter um negócio diferente não todos os sistemas da Unicamp vão ser integrados a você pelo RA ponto essa é a chave primária certo agora pode ser que tenha algum sistema que precise acessar pessoas pelo CPF por que por qualquer razão é integrado com algum sistema externo que usa CPF não usa RA eu preciso acessar o CPF isso pode virar uma chave secundária porque na hora que eu for fazer a consulta eu posso querer recuperar um aluno pelo CPF aí é uma chave secundária o problema é que se você botar dois atributos CPF e RA os dois juntos na chave primária você vai poder ter dois alunos com o mesmo RA porque eles vão ter CPFs diferentes mas isso vai continuar sendo único então a gente usa dois atributos chama de CPF primária quando a combinação deles for única isso mas o valor de identidade não e a gente tem uma chave secundária quando o valor da chave secundária também é único porém não é o nosso principal utilizado para externo exatamente e a escolha arbitrária arbitrária que eu estou dizendo assim você vai escolher um que você quer que seja o principal o resto vai ser secundário tem formalismos eu não vou mostrar aqui na sala porque vai ficar muito confuso tem formalismos que representam a chave secundária mas eu não acho que é relevante é muito pouco usado eu não vou representar aqui porque aí depois tem todo um complicante que aí a chave primária tem que ser uma uma um travessão único não sei o que eu não quero entrar nisso eu estou usando o que é mais usual tá porque nesses formalismos alternativos isso aqui não é uma chave só são duas chaves entendeu se você quisesse que fosse uma chave só atrás tinha que ser único eu não quero entrar nisso aqui na disciplina se você sublinhar vários campos todos eles fazem parte da chave primária aqui é um dos formalismos que existe e o que a gente vai adotar aqui na disciplina tá atributos multivalorados certo agora vamos lá faz sentido falar em atributos multivalorados faz porque o modelo entidade relacionamento aceita atributos multivalorados o modelo relacional é que não então na hora de mapear eu tenho que resolver certo então como você faria para mapear atributos multivalorados para o modelo relacional dividir em mais de uma na verdade aí você está por baixo pelos bastidores criando um atributo multivalorado no relacional mas cada um atributo mas na verdade não é cada um atributo eles são o mesmo atributo que você fez um fake aí botando várias colunas então não é isso você não pode fazer várias colunas quer dizer não é uma boa prática certo fala essa notação quer dizer que é um atributo que pode receber vários valores é como se fosse um vetor eu poderia colocar isso aqui em livro livro tem autores quer dizer que o livro tem vários autores o entidade relacionamento aceita isso quem não aceita é o modelo relacional e aí eu estou perguntando como eu mapearia fala vários registros mas como vários registros mas como você não pode fazer isso porque vamos supor que autores fosse um atributo multivalorado de livro certo como é que eu ia ficar repetindo a tupla livro várias vezes na tabela a chave primária ia ser o que se é o mesmo livro o atributo multivalorado vai ter que virar uma tabela independente tá certo o atributo multivalorado é como se fosse uma outra entidade você vai ter que tratar assim na hora de mapear então o atributo vai virar uma tabela não tem jeito a chave primária da entidade vai virar a chave estrangeira de M certo então M vai ter uma chave estrangeira certo para a entidade tá não é assim vamos imaginar que fosse livro e que a chave primária é o SBN do livro então na tabela de autores eu ia ter que ter uma chave estrangeira que é o SBN do livro que ele é autor entre aspas porque na hora de fazer a consulta eu posso resolver isso na verdade eu consigo também saber fazendo o cruzamento dos dois a gente vai aprender a fazer isso é que em alguns casos é mais eficiente quando você segue o caminho que você vai fazer a consulta tá mas nesse caso não tem jeito mas aí você tá tentando usar o modelo multivalorado no relacional não pode não tem como fazer isso é porque agora eu vou criar uma tabela separada que é só a tabela de autores deixa eu ver se eu tenho uma ilustração aqui eu não botei o exemplo aqui mas a ideia básica é que eu vou ter uma tabela separada que é só dos autores certo e nessa tabela separada que é só dos autores cada um deles vai ter uma chave estrangeira para o livro que eles estão que eles escreveram é porque eu falava em samba era também uma tabela separada nessa tabela eu tenho o autor tem um livro e daí eu dando a tabela para o livro eu tenho livro e daí por exemplo eu chego lá livro e da C grupo 1 é mas aí vai ficar muito confuso esse negócio não vai vão ser muitas tabelas talvez pelo que eu entendi você vai ter a tabela de grupos a tabela de livros e a tabela de autores é o que você na verdade o que a gente faz aqui é o clássico qual é o clássico é que a chave estrangeira aponta para uma chave primária como a chave primária do livro é ESPN a chave estrangeira dele vai apontar para o ESPN que é o clássico se você fizesse de grupo ia ser outra chave e aí é um outro problema fala isso isso note que você está pensando em aspectos de implementação que em nenhum desses dois modelos a gente se preocupa então no modelo entidade de relacionamento eu não me preocupo do tamanho de um vetor porque isso é um problema de implementação certo não é um problema do modelo entidade de relacionamento o modelo relacional se for um modelo lógico também não está preocupado com isso ele vai ter lá as tabelas que vão ser capazes de colocar quantos autores você quiser tá você vai se preocupar nisso na hora que você descer lá na aplicação você vai dizer ah não só pode ser no máximo x autores aí você resolve isso entendeu mas esse modelo não precisa se preocupar com isso fala ah sim essa é uma excelente pergunta a pergunta foi a seguinte olha só eu tenho um problema que se o mesmo autor nessa solução que eu estou falando presta atenção no que ele está dizendo se o mesmo autor escreveu dois livros certo eu vou ter um problema aí por que eu vou ter um problema porque do jeito que eu estou fazendo aqui o mesmo autor vai aparecer duas vezes deixa eu mostrar para vocês eu acho que eu vou ter que abrir uma planilha aqui e mostrar para vocês que vai ficar mais fácil vocês entenderem é vamos pensar o seguinte ISBN eu acho que eu até tenho essa tabela aqui mas eu não vou atrás dela não vou botar aqui ISBN tá e livro tá então vamos pegar aqui ISBN 1 5 1 4 5 6 7 livro vidas secas ISBN 3 4 5 6 7 livro é fala aí a sangue frio é ISBN 8 7 6 7 8 livro capitães de areia não Batman não Batman não gente de areia ok eu tenho aqui os livros tá certo aí o que eu falei é que eu tenho um atributo multivalorado que são os autores desse livro lá no meu modelo entidade de relacionamento eu acho que eu até tenho a figura aqui deixa eu ver se eu acho a figura aqui que eu acho que quando eu falei do modelo conceitual eu tinha essa figura aqui peraí modelagem deixa eu ver se eu tenho essa figura aqui pra mostrar pra vocês só pra vocês pegarem a a imagem da coisa tá certo é aqui eu não botei relacionado é não botei relacionado infelizmente mas vamos fazer assim ó vamos pegar esse aqui ó ah na verdade peraí eu não preciso vir pra cá não eu posso pegar daqui aquele modelo bugado que alguém achou aí aqui ó eu posso pegar esse modelo de livro aqui tá e posso trazer pra cá certo deixa eu trazer pra cá pra baixo mesmo depois eu arrumo depois eu atualizo nos slides de vocês só aqui viu gente eu tenho feito isso tá fez assim pô André você fez o negócio e tá peraí ele fez alguma ziquezera então o que eu tô falando aqui é o seguinte vocês imaginam que eu tenho um livro aqui tá certo e eu tenho um atributo multivalorado aqui chamado autores tá só pra ficar compatível com o que eu tô fazendo lá eu vou tirar a categoria e eu vou tirar ano tá eu vou deixar só esses três caras aqui certo então eu tenho aqui autores e autores se ele é um atributo multivalorado ele tem dois anéis assim ó peraí viu tá tá então ele tá assim ó gente não tá lindo não mas tá dando pra entender né ele é multivalorado tá certo bom beleza então autores é multivalorado tá esse é o meu cenário certo e eu quero representar isso na minha tabela tudo bem aí o que eu fiz foi o seguinte eu coloquei aqui livro e sbn livro tá e eu vou criar uma segunda tabela independente dessa tá que vai ter autor certo ah mas eu botei um monte de livro que só tem um autor hein todos esses três livros só tem um autor né então livro x livro y e livro z tá então vamos botar assim autor um do livro x autor não vai ficar estranho isso né autor a autor b certo ou então aqui eu podia botar as drubal mesmo vai as drubal tá sempre presente kinkas tá sempre presente doriana tá sempre presente tá aí vamos dizer que as drubal kinkas e doriana eles são autores do livro x certo então eles vão ter uma chave estrangeira aqui para o livro x tá só que aí se oh caramba só que quem é a chave primária dessa tabela que a chave primária dessa tabela aqui é isbn concorda quem é a chave primária dessa tabela não pode ser isbn concorda então a regra é muito parecida com aquela outra que a gente viu de um pra n é assim a regra ó deixa eu descer lá a regra é assim você vai botar chave primária mais atributo multivalorado então você imagina que eu boto assim um dois três é que nem quando a gente fez quantidade fraca sabe eu posso botar uma sequência aqui e vou numerando tá cara hoje esse negócio tá se comportando de uma forma louca bom aí esses dois caras juntos vão ser o meu atributo primário aqui mas foi levantada a seguinte questão nesse modelo se as Drubal tá escrever o livro Y o que que vai acontecer ele vai aparecer mais uma vez tá tá ah não desculpa tá errado é o ISBN eu deveria colocar o ISBN mesmo pô a galera já tá dormindo mesmo hein tá eu vou repetir as Drubal já chego aí eu vou repetir as Drubal tá certo mas aí vocês vão me dizer assim pô mas se é o mesmo as Drubal como é que eu sei que esses dois são o mesmo as Drubal certo eu não sei não eu não sei fala o que que você ia perguntar chave primária por definição é única não existe chave é porque isso isso que você tá pensando ah eu vou juntar que é o que ele tava falando isso é modelagem física na modelagem lógica eu não penso nisso eu não quero saber se eu vou fundir numa coluna ah mas o desempenho não tô nem aí pra desempenho isso é um modelo lógico eu não penso nisso então isso nunca se passa na cabeça de um modelo lógico tá não acontece são duas colunas ah mas na hora que eu vou fazer a tabela vou juntar isso é outro problema aí é o modelo físico já tá fala nesse modelo deixa vocês precisam entender bem porque que eu fiz isso e porque que eu gerei um problema tá certo vejam prestem atenção porque isso é muito importante nesse modelo o que aconteceu é que o modelo original o modelo original entidade relacionamento tá na hora que ele disse que autores é um atributo multivalorado ele não é uma boa modelagem certo porque se eu quero identificar o mesmo autor em vários contextos ele deveria ser uma entidade então a minha falha aqui foi na modelagem do modelo entidade relacionamento que não tá boa certo e essa modelagem ruim refletiu no meu mapeamento na hora que eu mapeei as Drubal deixou de ser reconhecido como entidade ele tá ele tá consistente com o modelo entidade ele tá consistente com o modelo entidade relacionamento tá consistente é isso mesmo o que uma modelo entidade relacionamento tá dizendo é exatamente isso se o autor ele aparece em vários livros eu não reconheço porque ele é um atributo multivalorado de uma entidade tá modelado errado oi ó eu vou eu vou dar um exemplo tá eu vou dar um exemplo de um caso em que é poderia existir um atributo multivalorado tá certo que faz sentido ser atributo multivalorado tá geralmente você cria um atributo multivalorado quando aquilo que você quer representar não ganha uma identidade tá certo tá por exemplo vamos imaginar tá certo que associado a uma entidade eu eu tenha algum tipo de conjunto de dados que sejam números tentando lembrar um caso aqui tá certo vários números associados lá a uma entidade certo aí eu resolvo fazer um atributo multivalorado para guardar esses números números são números eles não tem identidade nem nada são números certo então na hora que eu mapear essa tabela você não vão ter esse problema porque se o mesmo número se repetir em dois lugares você não quer nem saber porque número é número não é uma coisa que eu quero reconhecer como única ah mas e se dois tiverem 17 se dois tiverem 17 o raio que o parta isso não quer dizer nada é o mesmo número é uma coincidência porém o que nós temos aqui não é isso alguém resolveu certo que autônia poderia ser um atributo multivalorado certo só que autor ele tem uma identidade certo e pode ser que você queira representar isso como uma coisa única porque você quer saber todos os livros escritos por um autor certo e aí esse modelo está ruim porque ele não está dando a identidade para o autor não está qual o problema de ter as drogas aparecendo duas vezes naquela tabela uma uma das questões é que do ponto de vista conceitual eu poderia escrever o nome do as drogas de maneiras diferentes porque ele é um atributo certo então o nome do autor por exemplo com o nome do meio só a letra resumindo e outro por extenso eu poderia escrever o sistema poderia não saber que é o mesmo autor porque está escrito de maneira diferente e o meu modelo não está pedindo isso porque o meu modelo está dando aquele atributo se você escrever o nome do autor está ali o nome do autor eu não tenho nada no meu modelo que diga que os dois se referem a mesma pessoa eu posso ter dois autores homônimos certo se isso fosse uma entidade eu ia escolher alguma outra coisa para ser a chave primária que não é o nome do autor porque se ele tem homônimo ele não pode ser chave primária e aí em dois livros diferentes eu conseguiria identificar dois autores diferentes homônimos aqui eu não consigo é é foi que era aquele modelo que eu mostrei antes né aquele modelo que eu mostrei antes lá pessoa escreve livro isso aqui é uma modelagem adequada para esse problema tá essa daqui é uma modelagem inadequada tá mas como que eu estou mostrando é só o mapeamento aí é assim ó o que que eu faço na hora de mapear eu crio uma tabela eu coloco a chave primária de que eu me relaciono e coloco o atributo multivalorado do mesmo jeito que eu faço quantidade fraca tá bom o que que acontece quando eu tenho atributos compostos tá escrito multivalorados mas não é multivalorados é atributos é então esse endereço multivalorado tá confuso eu vou tirar o multivalorado do endereço eu vou deixar só composto senão fica confuso então se o atributo é composto tá as partes dele vão virar tabelas da coluna ou vão virar colunas da tabela é isso certo tudo bem se for multivalorado e composto vai virar uma tabela separada com os atributos sendo colunas e assim por diante relacionamento enário relacionamento enário a gente já brincou disso aqui eu já fiz exercício aqui certo na sala onde eu peguei por exemplo cidade livre distribuidor lembra que a gente fez essa brincadeira aqui e aí quando a gente fez essa brincadeira aqui o que eu fiz foi o seguinte eu crio uma tabela com chave estrangeira para as três outras tabelas é isso que eu faço basicamente então aqui eu tenho uma chave estrangeira para a cidade aqui eu tenho uma chave estrangeira para a livre imaginando que título seria a chave primária e não o ISBN e aqui eu tenho uma chave estrangeira para a distribuidora então eu tenho uma tabela que relaciona os três certo aqui eu tenho uma coisa curiosa certo e eu quero ver quem mata essa charada tá que é o seguinte quem é a chave primária todos os campos vamos ver todos os campos tinham chave primária certo aí eu pergunto o seguinte olha só a cardinalidade vocês lembram que eu tinha brincado com vocês de fazer NN1 isso queria dizer o que então aqui quer dizer o seguinte olha só dado um livro e uma cidade só pode ser distribuído por um distribuidor lembra dessa história a combinação livro e cidade só pode ser feita uma vez por um distribuidor tá certo essa chave primária me garante isso não garante sabe por quê porque essa chave primária a chave primária aceitaria isso porque ele aceitaria porque olha só é a mesma cidade é o mesmo livro mas como eu mudei o distribuidor ele vai aceitar porque ainda continua sendo o único certo então essa chave primária aceita como é que eu resolvo eu só deixo cidade e livro por que só cidade e livro exatamente porque se eu deixar só cidade e livro se eu tentar repetir para um outro distribuidor ele não vai aceitar porque como só esses dois são chave primária esse cara não vai ser aceito beleza rapidinho gente para a gente terminar logo oi tem vai ser na sequência agora por isso que eu quero terminar logo isso vai então rapidinho gente como é que eu mapeio isso aqui uma herança como é que eu mapeio uma herança é exato fala eu pensei em fazer uma tabela só para a casa que é 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 e outra tabela só que você fez com a chave estrangeira ligando a usar uma tabela em baixo sei lá eu peguei o exemplo da que o senhor passou da refeição da grana e tal fazer só as refeições ordinárias boa é isso mesmo então olha só gente aqui eu queria perguntar para vocês o seguinte faz diferença se a relação for total ou parcial se foi exclusiva ou compartilhada faz diferença vamos lá compartilhada significa que eu posso ser funcionário e associado ao mesmo tempo ou seja eu posso pertencer a duas classes tá certo exclusiva significa que ou eu sou funcionário ou eu sou associado não posso ser as duas coisas exato a gente vai ter esse problema eu não vou conseguir resolver com um atributo só por exemplo tá certo a outra coisa é que total e parcial quer dizer total eu não tenho ninguém na superclasse tá é só subclasse eles são obrigados parcial quer dizer que eu posso ter um membro na superclasse tá certo então como é que eu resolvo o mapeamento é eu posso fazer uma única um único tabelaço para a hierarquia é possível certo e aí vai ter um atributo de tipo dizendo de que tipo é aquela tabela certo ou com múltiplos atributos booleanos quando a relação é compartilhada ou seja eu posso ser de mais de uma classe eu posso ter atributos booleanos dizendo é dessa classe é dessa classe e aí eu boto verdadeiro ou falso dizendo se é ou se não é certo eu posso ter uma tabela para cada subclasse eu posso definir isso é uma outra opção e aí se eu fizer isso eu vou decidir se vai ter tabela na superclasse ou se não vai ter tabela na superclasse o que que vai me fazer definir esses critérios tá certo vamos lá vamos pensar em uma única tabela eu teria que unir todos os atributos no tabelão de todo mundo certo e aí quem não se por exemplo pensa aí deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para mostrar imagina nessa tabela eu teria que reunir todos esses atributos numa única tabela certo e aí se ele não for se ele for associado o atributo admissão e função vão ficar nulos porque ele não é funcionário tá certo isso pode gerar muitos valores nulos certo então a gente tem que tomar cuidado a gente tem que decidir quantos atributos eu estou falando tem vários critérios que vão definir isso aí certo eu tenho que ter um atributo de tipo discriminando as subclasses somente se a relação foi exclusiva ou seja as classes forem jujuntas aí basta um atributo sendo eu sou da classe tal certo se eles forem sobrepostos eu preciso ter se for compartilhada eu preciso ter um atributo booleano para cada classe tá certo mas eu posso ter o booleano também se elas forem de juntas é uma decisão minha uma tabela para cada subclasse eu posso ter uma tabela na superclasse que vai ter os atributos que são comuns a todos e cada subclasse como você falou vai ter uma chave vai ter uma chave estrangeira para a superclasse tá certo cada chave descendente vai ter uma chave primária que é igual da superclasse e é uma chave estrangeira sem tabela de superclasse cada subclasse contém todos os atributos e somente especialização para especializações totais parciais não dá porque parciais eu preciso representar a tabela de cima então não funciona subclasses não de juntas duplicam os atributos certo ou seja se eu não tiver uma tabela da pra superclasse e eu tiver uma relação compartilhada como é o caso dessa aqui tá código vai ter que ser aparecer aqui e aqui nome vai aparecer aqui telefone vai aparecer aqui na hora que eu fizer o mapeamento tá isso tudo é mais fácil ver com caso prático que é esse de táxis imagine que eu tenho uma tabela de clientes certo e que eu tenho duas especializações o cliente particular que usa CPF e o cliente empresa que antigamente se chamava CGC vocês viram que esse slide eu não estou usando tempão esse aqui hoje em dia se chama CNPJ que é a identificação das empresas imagina que eu quero representar tudo isso numa tabela só eu vou ter o ID do cliente o nome eu posso ter o CPF e o CGC uma estratégia que eu posso usar é que se tiver nulo no CPF ele é cliente só empresa se tiver nulo no CGC ele é cliente só individual se tiver os dois ele é tanto individual quanto empresa aí eu não precisaria ter um atributo de categoria tá é uma possibilidade mas eu também poderia ter atributo boleando dizendo ah ele é particular ele é empresa poderia oi caramba não lembra dessas coisas não a verdade é que se vocês olharem as versões dos slides que aparecem esse já está na versão 9 eu acho é que esses slides eu uso desde a época que eu era aluno e aí eu fui melhorando ao longo dos anos tem N versões tá e é por isso que tem coisa que eu não mudo é que cara olha você não sabe o trabalho que é fazer refactoring ou update dessas coisas hoje por exemplo esse slide estava naquele formato quadrado que antigamente os monitores eram quadrados e os slides eram quadrados e dá um trabalho danado hoje eu perdi uma hora só para tirar do formato quadrado e botar no formato widescreen uma hora porque elas as figuras ficam todas bagunçadas aí você tem que ir arrumando uma por uma não sei o que só isso aí tem isso ah não é CGC aí eu tenho que olhar CNPJ tenho que olhar todos os slides que falam de CGC e mudar para CNPJ é uma trabalheira não a chave primária é o CLI ID e eu decidi isso por causa desse problema que você está falando aí eu decidi que nenhum desses dois vai ser chave primária até porque eles podem ser nulos aí eu criei um identificador do cliente ou eu poderia criar colunas booleanas mas nesse caso ia ser redundante nesse caso tá eu estou mostrando que eu posso fazer várias possibilidades certo o professor no caso do senhor criar uma 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 por exemplo chegando quem tem um desconto que ele quer um particular ele é que lá na tabela os particulares vão rolar o PID ali e pegar o CTF lá é isso é bom vamos ver se eu quisesse criar uma tabela para cada subclasse eu poderia criar uma tabela para cliente particular e uma tabela para cliente empresa isso também é possível tá certo o único problema é a redundância por exemplo se o mesmo asdruble ele toma táxi pela empresa e particular ele ia parecer igual nos dois tá isso é possível mas em algumas situações pode não ser interessante porque eu não vou eu posso ter problemas toda vez que eu tenho redundância eu posso ter problemas tá certo isso vai ser muito comum em casos que eu vou mostrar para vocês mais para frente que a gente quer fazer por questão de eficiência desnormalização e tal que não é uma preocupação no modelo lógico para falar a verdade tá terceiro caso eu tenho uma tabela aqui ó esse foi o que você falou eu tenho uma tabela representando o cliente com os atributos comuns e outras tabelas representando os herdeiros com uma chave primária que é a chave estrangeira para a tabela que ele erra tá é a solução é é aí na verdade o que vai decidir como você vai mapear é depende da pergunta que você faz então às vezes é incomum eu querer saber se ele é particular ou empresa às vezes eu estou trabalhando só com empresa eu entro nessa tabela aqui às vezes eu estou trabalhando com particular eu entro nessa tabela aqui então esse é um cenário que esse mapeamento pode ser bom mas se for um cenário que eu queira me perguntar se ele é particular ou empresa aí pode ser melhor botar uma tabela só então depende muito do cenário que eu tiver tá bom como a gente já está muito atrasado eu não vou deixar esse exercício para vocês entregarem e a gente já vai entrar no lab tá certo vocês já podem entregar os exercícios de vocês Oi Oi Deixa eu só parar aqui o negócio só um minutinho